Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida O resto da vida Se ela me soltar agora Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Tão distante de você Eu sofro tanto agora Sua ausência é uma tortura Que me fere toda hora O coração em pedaço Chora aqui dentro do peito Para viver sem você Ele prefere morrer Pois me quer de qualquer jeito Mergulhado na saudade Cheio de infelicidade Pela sua piedade Meu plano Volte não demore mais Venha devolver minha paz Amor não aguento mais Te amo Quando vai fim dando ataque Que desce o manto da noite O chicote da paixão Aumenta mais seus ações As recordações As recordações Tosturam A minha mente Cansada Mais uma vez Mais uma vez posso ver Que a vida sem você Realmente não é nada Mergulhado na saudade Cheio de infelicidade Pela sua piedade Pela sua piedade Eu clamo Volte não demore mais Venha devolver minha paz Amor não aguento mais Te amo Amor não aguento mais Amor não aguento mais Amor não aguento mais Já tive muitos amores Já tive muitos amores Por este mundo afora Por ele amor verdadeiro Só estou vivendo agora Quando chego em Goiás Onde minha amada mora O mundo fica mais lindo E a vida boa demais A nossa paixão gostosa Cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada Goiana Flor de Goiás Flor de Goiás No calor do corpo dela Eu queimo minha saudade Os beijos dela tem mel E a nossa felicidade Eu sou prisioneiro dela Eu não quero a liberdade Eu faço o que ela quer Tudo que eu quero ela faz A nossa paixão gostosa Cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada Goiana Flor de Goiás Um dia sem ver meu bem É um tormento sem fim Sei que ela também sofre Quando está longe de mim Vale mais que um tesouro Um amor bonito assim Para sempre em seus braços Eu quero viver em paz A nossa paixão gostosa Cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada Goiana Flor de Goiás Eu quero viver em paz Vou viver em paz Você pode descanso Sempre com minha amada Goiás Eu quero viver em paz Pra sempre em paz Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em trindade conheci um encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada e ponta linda Ao me apaixonar por ela, foi grande meu desengano Querido pela saudade, procurei em todas as cidades Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão na querida Itajá Em Mineiros e Caçu, com Jesus e Iporá Rio Verde e Jataí, Dordelânia e Caiapônia Do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis Para agachas e Britânia Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Acoré, em Itarulã passei Em Juçara ouvi notícias dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou o meu roteiro tirano E voltei pra Iturbiara, trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana O rodeio faz a festa, faz a emoção viajar De Campo Grande adorados, de Londrina, Maringá O rodeio de Americana, faz a fata e a vidrar Em São José do Rio Preto, de Cajamar a Barreto Do chão treme sem parar Iriguiara, sacuba, a presidente prudente O rodeio predomina, quero ver quem me desmente Batando em Botuporanga, Fernandópolis à frente E já lhes a Santa Fé, para saber como é Precisa ter sangue quente O futebol e o rodeio transmitem grande emoção Jogador brilha no estádio, na arena brilha o peão Do vale do Paraíba, atravessa o sul mineiro No mundo da montaria, não tem mapa e nem roteio Tem muita escora batida de janeiro a janeiro É rodeio em Divinópolis, rodeio em Rondonópolis Rodeio brasileiro Rodeio em Patos de Minas, Araxá e Uberaba Tem rodeio em Uberlândia e Durama e Tuiutapa A emoção da ginequeada faz o povo a um delirar Centro-Oeste é um estreio Em Moiana tem rodeio, tem rodeio em Cuiabá O futebol e o rodeio transmitem grande emoção Jogador brilha no estádio, na arena brilha o peão A Silândia entre Jagoas, o rodeio é campeão Marabá, Paragominas, no Pará é tradição Em Palmas, no Tocantins, Imperatriz, no Maranhão Urupi, Araguaína, é festa que não termina Quando o limite é o chão Rondonha tem festa boa, cantando, passei colar Ariquemes, Cacoal, Vinhenas de Paraná Na picada do sucesso, a viola é meu anzol Não vou cair do arreio, minha paixão é rodeio no país do futebol O futebol e o rodeio transmitem grande emoção Jogador brilha no estádio, na arena brilha o peão Na porta do rancho eu me sento a tardinha A mente se alinha por outros caminhos Hacendo um cigarro gostoso pareio Olhando o terreno e as aves nos rindos Eu penso a vida no tempo passado A velha meu lado e o respeito se cala Um filho distante não sei onde anda No velho pianga, a saudade é quem fala Eu vejo as estradas e as velhas casinhas Pra queijo que eu tinha em cima do arreio Ao drama bonita com dez margaritas O plano de vida que fiz que não veio Deixe o estradão e a poeira amiga E a doce cantiga de um goiadeiro Pra viver a vida com a mulher amada Sonhar com as estradas sobre o travesseiro Nem sempre a vida nos deixa contente Às vezes a gente não tem o que quer Nos duros caminhos que a vida oferece O amor enaltece como uma mulher Já fui goiadeiro em peão de rodeio Já fiz galanteio pra grande plateia Montar burro bravo pra mim foi brinquedo E o tal de vermelho eu riscava da ideia Eu vejo as estradas e as velhas casinhas Pra queijo que eu tinha em cima do arreio Ao drama bonita com dez margaritas O plano de vida que fiz que não veio Deixe o estradão e a poeira amiga E a doce cantiga de um goiadeiro Pra viver a vida com a mulher amada Sonhar com as estradas sobre o travesseiro Você sabe que eu te amo tanto e não tem jeito Me acostumei até com seus defeitos Pra não te perder Me sinto preso em liberdade Dono de minhas vontades Meu coração só aprendeu a te querer Ao seu lado eu me sinto um rei Um mandarim Eu sou você e você e você sou eu em mim Em cada novo amanhecer Eu vou te amar cada vez mais Você desenha meu destino em seus lençóis Foi bom demais Foi bom demais te conhecer Foi bom demais Agora eu posso dizer que sou feliz E quem no mundo faz o amor Tão gostoso como a gente faz Foi bom demais te conhecer Foi bom demais te conhecer O amor não tem hora marcada E não tem preço Chega quando quer chegar E faz acontecer Eu vivia pela vida Sem endereço às distraídas Agora meu itinerário é só você Você me ganhou pra você E eu te ganhei também Aquilo errado se transforma em certo E o mal em bem Eu gostei gostar de você E você gostou gostar de mim Quando a gente ama pra valer É mesmo assim Foi bom demais te conhecer Foi bom demais Agora eu posso dizer que sou feliz Quem no mundo faz o amor Tão gostoso como a gente faz Foi bom demais te conhecer Foi bom demais Foi bom demais te conhecer Foi bom demais Foi bom demais te conhecer Foi bom demais Foi bom demais te conhecer Quando eu escuto a chuva cair Sobre o telhado do meu quarto triste Sobre o telhado do meu quarto triste Lembro um amor que foi puro e lindo Mas em seu lugar só amargo existe Ela partiu numa noite churosa Não teve pena dos lamentos meus Partiu sozinha e me deixou chorando E por entre a chuva desaparecer A fria chuva no vento se espalha Vai na vidraça da minha janela Aí então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela Lembro dos momentos de felicidade E no passado com ela eu vivi Sinto no peito o calor da saudade Relembrando a hora em que a perdi A chuva caiu A chuva cai e o meu coração Também mergulha no mar verde e gosto Enquanto a chuva cai molhando o chão O meu pranto cai molhando o meu rosto A fria chuva no vento se espalha Vai na vidraça da minha janela Aí então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela Aí então a paixão me estraçalha Porque representa a imagem dela O copieiro faz o corpo e o homem faz o ralo A enxada faz a cova e o cabo faz o calo A madrugada bonita quem faz é o cantar do galo Quem faz o sino gemer é a pancada do badalo Quem judiou do meu povo eu vi cair do cavalo Na academia de letra Grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o vinho O pagode do rotão Quem anda com Deus à frente não tem receio do diabo Encontrei um cascavel, um bicho, peço e ente brato Da serpente venenosa e lisa igual criado Pra por dentro dessa viola Atirei seu riso do rabo A montanha da tristeza no pagode é que eu desabo Na academia de letra Na academia de letra Grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o vinho O pagode do rotão O pagode é um alazão O pagode é um alazão, tem nome de porta dentro Tá na raia, vira um raio, corre mais que o pensamento Nas portas da minha viola, fiz a rédea com talento Sou jovem do rotão Sou jovem do rotão, meu nome é pedra noventa Na raia da cantoria meu pagode arrebenta Na academia de letra, grandes homens lá estão Dentro dessa academia eu quero cantar o vinho O pagode do rotão Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada Em meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por vular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Me sufocando a saudade Naquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu bizantino É uma mulher envolvente Amor diferente Molha de serpente É o doce veneno Ele satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Mudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Do destino Fugir da realidade Fugir da realidade Fugir da realidade Desufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Vou embora De manhã Eu não quero Que me veja chorando Vou levar Toda minha tralha Minha corda americana Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Vá na festa do peão Lá nos brentes Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Aô, beleza meu povo A festa dos bravos Promessa Rodeiro em coros A minha direita O bom cowboy Oferece a ginefiata Pra morena Mais bonita e apaixonada Daqui gostada Tchau, tchau, tchau Felicidade Felicidade Vou levar Toda minha tralha Minha corda americana Meu retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá na festa do peão Lá nos brentes Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você Não tem mais jeito pra esconder, estou apaixonado, não tenho mais como prender, meu sentimento alado. Preciso dar um jeito pra te ver, eu sei que é tão difícil acontecer, nossos momentos, momentos de loucura e prazer. Mas quando a gente ver a luz do amor resplandecer em nosso olhar, juntos iremos gritar no infinito da nossa paixão. Este universo do amor não é difícil imaginar, basta a gente se encontrar, cavalgando livre, livre sem ter dimensão. Preciso dar um jeito pra te ver, eu sei que é tão difícil acontecer, nossos momentos, momentos de loucura e prazer. Mas quando a gente ver a luz do amor resplandecer em nosso olhar, juntos iremos brindar no infinito da nossa paixão. Este universo do amor não é difícil imaginar, basta a gente se encontrar, cavalgando livre, livre sem ter dimensão. Caiteiro velho Caiteiro velho Caiteiro velho Caiteiro velho Todos no salão Todos no salão dançando, bailão desanimado, caiteiro toque esta gaita que hoje estou apaixonado. Caiteiro velho Caiteiro velho Caiteiro velho Caiteiro velho Mete o dedo na cordiona O baile está começando Então faça ele esquentar Nesta noite Nesta noite meu amor está comigo Vou dançar neste fanão até o dia clarear Caiteiro Caiteiro velho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a causa da sorte vir nos separar Vou ficar as marcas do amor escovidas Morrerás por mim aonde estiver Morrerei por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Nesse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Verás a mulher querida Amante e amiga Nesse meu viver Quem é você que me seduz com essa luz Esse jeito de me olhar Me envolver, me cativar Que me enche de esperança E me faz sentir criança Com vontade de brincar Ele é você Que levanta meu astral Que eu acho especial Que eu gosto de adorar Veio assim tão de repente Envolvendo docemente Me fazendo apaixonar Quando estamos cara a cara O meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas Imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar Irresistível paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vibrado em você Irresistível paixão Ai, 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 ai Vou me deixar levar Eu te desejo e te quero pra mim Ai, eu nasci pra te amar Quando estamos cara a cara O meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas Imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar Irresistível paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vibrado em você Irresistível paixão Ai, 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 ai Vou me deixar levar Eu te desejo e te quero pra mim Ai, eu nasci pra te amar Irresistível paixão Irresistível paixão Irresistível paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vibrado em você Irresistível paixão Irresistível paixão Ai, 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 ai Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Olhando um carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um fogão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão Num passado bem distante E hoje é recordação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou roda que ainda roda Na estrada solidão Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada Mas este carro de boi Não pode mais trabalhar Madeira velha e quebrada Não serve pra carriar Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é o carreiro Que breve vai me encostar Carro de boi Que levou carga pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada 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 Saudade da minha mãe Saudade da minha mãe